Olha quem veio passear comigo, ó, meu amorzão, a Yellow Veio num veterinário Marianinha, peraí Fala Henricão, salve pra você também, irmão Hoje vim trazer o bebê pro veterinário E aí, Rafael, beleza, mano? Fala, Felipe, Tiagão Charapova na manteiga, aí sim, hein? Vim trazer o bebê pro veterinário Maceió, fala, rapaziada, fala, Edson Salve aí pra Minas, Kaique, um abraço Pra minha filha aqui, ó Isso aqui é o amorzão da minha vida Minha companheira Rapaziada americana Aí sim, hein? Marconi, abraço pra você também, irmão São José dos Campos Olha o Carlão Fala, Carlão Beleza, irmão? Pô, saudade, Sefi Precisamos se encontrar, velho Simon, beleza, irmão? Obrigado, velho Tem que dar a teca aí pra você também A Audi de Indaiatuba, aí sim, hein? Deixa eu comprar minha RS6 logo Em 300 metros Mantenha-se à esquerda Rapaziada, Léo, um abraço Manaus, rapaziada de Manaus Aí sim, hein? Valeu, Israel Um abraço, meu velho César, Igor Todo mundo Aí, Luizão Braço pra quem? Illuminati Mantenha-se à esquerda Para a pista central Marginal Tietê Galera da Suíça Caralho, Danilão Aí sim, hein? Agora, tô chique aqui Em 600 metros Mantenha-se à direita Para a avenida Embaixador Macedo Soares Tem que ir com o Waze Por enquanto aqui Pra não Não me perder Olha o meu bebê aqui, ó Hoje lá veio no veterinário Tá tudo certo Né, meu amor? Minha princesinha Minha gostosa Minha companheira Isso aqui é pior que cachorro, velho Vocês não estão entendendo Campos do Jordão Mantenha-se à direita Para a avenida Embaixador Macedo Soares Paulo, eu não vou conseguir Ver tudo isso que você escreveu Mas Obrigado por escrever aí, velho Moisés Matheus Em 1,4 quilômetros Mantenha-se à esquerda Para a pista central Marginal Tietê Olha o caduzinho Papai, olha quem foi No veterinário hoje Papai, olha Vai ela aqui, ó Aí sim, caduzinho Leandrão, abraço Galera do Complexo do Alemão Aqui, mano Abraço pra galera aí Do Complexo do Alemão Leandrão Valeu, velho Matheus Galera da França Aí sim Morra, tô chique pra caralho Rapaziada da Suíça Da França Obrigado, meu Show de bola Palmeiras não tem mundial Eu sei, Marcão Tô ligado Também eu tô cagando Pro mundial do Palmeiras Tem muito mais brasileiro Do que qualquer outro time GPS às vezes Se leva pra Furada Não, mas aqui eu tô Tô meio ligado Já já eu desligo ele Só tô Vou desligar agora Peraí, rapaziada Pronto Já desliguei Vem tá aí Adriano Alisson Israel Adisson Abraço pra você, irmão Minha princesa Minha princesa Minha linda Meu amor Vamos passear, né Meu amor Vamos passear, né Minha princesinha O bom daqui é que é pra puta de uma buraqueira Zé Fernandes Ana Só não consigo ler tudo Senão eu bato cá, rapaziada Então eu vejo o nome de vocês aqui O Diegão Você já foi na aula de Biologia Eu sou formado em Biologia Nunca dei aula, irmão A aula da aula não era a minha cara, não Arassatuba Rapaziada, Arassatuba Um abraço Aí tô passeando com o meu amorzão Aqui, ela foi no veterinário Tá tudo bem com ela Mini carro, bola É, até que enfim tirei o passarinho da boca Vocês são Vocês são filha das puta, velho Fica zoando, meu amor Meu amorzão Marcão Isaac Jean O Alex O Alex é do Rio Abraço pra rapaziada do Rio, meu William Bruno A minha arquiteta Juliana Fala Ju Quem tá comigo, ó Veio passear Cara, a maior arquiteta do Brasil, velho A Juliana é maravilhosa Ela é o mal Puta que pariu, tá louco Beijo Beijo, Ju Só gosta de Ararajuba Só gosta de Ararajuba Um abraço pra Churupita Rapaziada da Churupita Um abraço Vocês são demais, velho Saudades, Carlão Vamos marcar assim, irmãozão Também tô com saudades Ponto Cabe ele pegar um buraco Com essa filha da puta Que foi, meu amor Hum Me passeia quietinha Bonitinha, ó Não dá trabalho É igual cachorro Em casa eu solto ela Vem andando atrás de mim Irmão do Marino Porra aí, meu Marinão é gente boa demais, velho Um abraço pra você, irmãozão Salve pra Salvador Aí sim, Salvador Rapaziada de Salvador Alex, Flávio Douglas Eu tô dirigindo que nave Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pera aí, ó Pera aí Não sei onde vira Essa butchaca Pronto, já vira Ô, Filipão Beleza, irmão? Filipão Gente boa demais, velho Lucas Márcio Pereira Abraço pra Botucatu Marcião Valeu, velho Ó, Ju Eu também te amo Ju Você é demais, velho Tô sumido Trabalhando pra caralho Filipão Mas tá tudo certo, irmão Hoje que eu consegui levar Minha menina no No veterinário Pra ver se tá tudo bem com ela Salve, gordinho gostoso Tyson Tyson Fala, Tyson Beleza? Ó Falou, amigo, cara Aí sim, irmãozão Bruno Mário Chaves Diego Abraço pra minha filha Maria Júlia Um beijo, Maria Júlia Pra você Ó, Alan Marcos O Daír Rafael Santos Hoje tem Grenal É isso? Puta, não faço a menor ideia Não acompanho muito Eu não sei nem se meu time Ganha, se não ganha Eu sei que eu sou palmeirense Porque eu sou Só homem, né, filho? Então tá tudo certo Vitor Araújo O nome dela, pô, é Yellow Minha sobrinha que deu Chama Yellow Abraço pra galera De Imperatriz Aí sim, Imperatriz O Gabiru, acho que é de Imperatriz Que trabalha com a gente O DJ Eric É bom pra caramba, véi Abraço pro meu bruxo Brasilândia É isso? Brasólia? Brasólia Rapazada de Brasólia Abraço Admiro seu trabalho Pô, obrigado, irmão Obrigado, meu velho O Danilo Obrigado, Danilão Jailson O Bruno O Alan Quem mais tá aqui agora? Deu uma freada no trânsito Salve, William Abraço pro seu, irmãozão A Itaquera Rapaz, a Itaquera Moro aí perto mais ou menos Eu moro no Tatuapé Também moro na ZL Gustavo Azevedo Carlão Sérgio Sérgio, deixa eu ver aqui Se eu consigo ler Você tá mandando abraço pra Exército, é isso? No Amapá? Então se for isso Tá mandado abraço Palmeiras não tem mundial Eu sei, Tom Salve aí, rapaziada God, tá dando um puto Ela tá limpando as penas Dá uma ligada Que figura que ela é, velho Ela é demais, velho Nossa Senhora William Mário Mendonça Abraço pro seu, Marião Valeu, velho Flávio Amorim Eu não consegui ler, Flavião Tá dando uns puta reflexo aqui O Fred de Almeida Abraço, Fred Olha o mal Ah, entrou, né, Mara? Fala a monte Tá em Sorocaba ou tá em Sampo, irmãozão? Acabei de falar com a Ju aqui, velho Esses dois, ó, o mal E a Ju tá louco, velho Como eu gosto desses dois Puta que pariu, meu O Alex César Cruz Wellington Fernando Freitas É isso aí O Gabiru manda um som de primeira O Gabiru é bom demais, velho DJ Eri Fala, Fabricião Eduardo Costa Chegando em Itatinga Bombando Aí sim, Edu Vai fazer show aí, irmão? Puta, o show dele é bom demais, velho Leandrão Obrigado, Leandrão Abraço pra você, velho Luiz Felipe Já mostrei a nave pra vocês Vamos mostrar de novo, vai A turma fica pedindo Ó Virar aqui, ó Pronto Carro, ainda bem que eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro ia ter uns 10 carros Tem mais Otávio Felipe Juliano Palmeiras campeão Marraço aqui, ó Olha o Yellow aqui, ó Vê se a gente faz alguma coisa, irmãozão Chegando em casa eu te dou um toque Fernando Pérez Douglas, um abraço pra você, Douglas Tá abraço pra BH, lógico Pô, BH é terra boa demais, velho Tanto de mulher bonita que tem BH Tá louco Bora Que caralho, ó Agora para o trânsito Aí que bosta Agora dá uma parada, né Três Lagoas Abraço pra rapaziada Abraço, Leandro Adão Fernando Mendes Júnior Márcio Tadeu Deus te abençoe também, irmão Obrigado, viu, meu De coração Obrigado Rodrigão Pessoal do Recife Abraço Julinho Bolsonaro 2018 Vamos embora Tiagão Não, se ela cagar na minha camisa Não tem problema Faz um cocôzinho pequeno Valeu, Flavião Obrigado, irmãozão De coração Obrigado Abraço, Ronaldo Sararajuba é show, Elton Minhararajubinha é maravilhosa Ela chama Yellow Vamos voltar aqui Ela é maravilhosa Ela é demais Coisinha mais gostosa do mundo Né, minha princesa? Tamo chegando em casa? Tamo, meu amor Aqui é o Juliano Tá aí TG Araújo O Zé Walter Manda abraço pra galera do Rio de Janeiro Lógico, pô Cidade maravilhosa Isso aí Obrigado, Wagner Obrigado, irmão De coração Obrigado mesmo Pô, quanta gente Que entra aqui show É, Rio ou Sampa? Eu moro em Sampa, velho Tô acostumado Nasci aqui Mas o Rio É um dos lugares mais bonitos A beleza natural do Rio de Janeiro É um bagulho estúpido, velho Tá louco Fora as mulheres, né? Pelo amor de Deus Quem tá dirigindo? Eu, né, caralho A Arara não consegue dirigir ainda E ela não sabe dirigir Isso, bica minha orelha Bica Ai, meu amorzão Minha linda Minha princesa Yellow Alô, Luana Tô com saudade de você, filha da mãe Marcado se vê, né? O Regis O Aleph Tiagão Salve, Tiagão Obrigado, irmão Obrigado Obrigado de coração, velho Agora tá fazendo um punch Era um sol É quase que eu dei uma porrada A minha papagaia morreu com 32 anos É, vive bastante, meu Isso é um bichinho maravilhoso, meu Só que tem que ter que cuidar direito Tem que ter carinho com todos os bichinhos de estimação Porque tem muita gente aí Filha de uma puta Que depois pega Ah, filhotinho é legal Depois abandona o bicho Então isso tem que tomar a surra Pra ficar esperta Pra não abandonar bichinho Larga cachorro na rua Larga o caralho Então se for ter um bicho de estimação Pensa bem Porque vive bastante Mas não tem coisa mais gostosa nesse mundo, velho Mas você tá mordendo Minha orelha Ai, meu amor Rondônia Isso aí, rapaziada de Rondônia Um abraço Bola Tem que ter que ter Quando você vai dar um rolê aqui no Recife Preciso ir, velho Faz tempo que eu não vou no Recife, meu Eu fui gravar uma vez aí Foi muito legal, velho Foi muito bacana Tá, rapaziada Show de bola, meu É difícil ler tudo O Marcião Meire, é isso? É isso, Meire? Eu não tô enxergando direito Tá um puta reflexo O que mais aqui? Outro perguntou se eu sou viado Também não te interessa o que eu sou, né, irmão? Vai perguntar pro seu pai Aquele corno Se ele é viado ou não Mateusão, abraço, irmão Obrigado, velho Ricardo Júnior Pô, irmão Pra você também, velho Pra você também Tudo de bom, viu, irmãozão Vocês são demais, velho Valeu mesmo Valeu pelo carinho Tem gente que xinga Pode xingar também Não tem problema Faz parte Jefferson Abraço, Jefferson Manda um alô pra galera De Navegantes Navegantes Santa Catarina Show de bola Beijo pra todo mundo De Navegantes aí, meu Daphne Assistir vocês Um beijo, Daphne Obrigado Fabrício Trindade Marcos O Regis Fez uma curva aqui agora, né, meu amor Viremos uma curva aqui agora Ai, ai, ai Minha linda Agora já dá cagada no trânsito Agora tô numa ruinha pequenininha aqui Deixa eu ver com calma aqui São José do Rio Preto Preciso ir, irmão Pra Curitiba Terra boa demais, velho Cidade Santos Pô, passei muito Muitas férias em Santos Aí é bem Muito legal Rodrigão Obrigado, Rodrigão Obrigado, irmão Alisson William Abraço pra Maringá Puta, Maringá O Joey Um abraço pra rapaziada de Maringá O Daírio Júnior Obrigado, Daírio Valeu Olha ela aqui Ah, minha princesa A minha princesa Mais linda desse mundo Que eu sou Aí você costa o pescoço E ela fica toda estufada Dá uma ligada Cadê, meu amor? Fala aí pra turma Pô, Júlio Eu te abençoe também Obrigado, viu, meu Obrigado mesmo Valeu Sorocaba Pô, aí sim, Eduardo Tá aí é bom demais também O Rei das Carnes Pô, show de bola Abraço pra galera Da Casa da Irrigação De Pedro Canário Aí sim Abraço pra rapaziada aí Obrigado, obrigado Michel Júnior Morava na Suíça Até dezembro passado Já te acompanhava Agora em Portugal Tamo junto Pô, obrigado, Júnior Obrigado mesmo, irmão Show de bola, velho Pô, no coador é mais forte Eu sei Por isso que eu tomo só café de De expresso Porque no coador é mais forte Porto Alegre É isso aí, Rodrigão Cristiano Venâncio Pô, o Berlândio ligado em Pô, obrigado, velho Obrigado, irmão Que Deus se proteja também muito, velho Isso é a coisa mais importante, né Você Você tem uma fé Não interessa qual que seja Mas é muito legal Tá aqui, eu ando com o meu Ando com o meu pai nosso Aqui, ó Pra proteger Me proteger Proteger minha família Meus amigos E todo mundo Que eu curto muito Brusque Terra boa demais, velho Gustavão Ferretti Cara, tem um Ele toma conta aqui Do Da entrada Esse cara é gente boa, velho Fazendo ao vivo Esse cara aqui, rapaziada É gente boa demais, velho Boa tarde, seu Marcos Tá bem, irmão? Boa tarde, tudo bem Esse cara aqui, a gente Vocês não tem noção Que ele é bacana Um ótimo final de semana Um abraço, irmãozão Até mais, senhor Eu falo, pô, o cara Me recebe tão bem Eu fico feliz Chegando em casa Encontrando ele aqui É um puta cara Meu, gente fina, velho Coração bom Educado pra caralho Puta cara Educado Meu, respeitador Esse é gente boa Tá louco, velho Agora eu entrei aqui na Na garagem Parar a carroça E vamos pra casa, né Minha princesa E vamos pra casa, né Meu amor O Daír Geis Gerson É isso? Geisson Parar o carro agora, rapaziada Parar o Dar a coluna aqui André Moeb É isso? Moab Moab Um abraço, Moab Parar a carrocinha Aqui Pronto, eu fui parar Quase que eu dei uma Banca Baixa o vidro Que eu não tô enxergando Que rolho Ai, é muita cota Ai, é muita cota Ai, é muita cota Pronto, chegamos Obrigado, Jonathan Abraço O Daíro Fabiano Souza Bora, você tem dado em casa? Não tem, irmão Eu só dou na rua Não costumo dar em casa Não é igual o senhor Seu pai Porra, Valentino Rossi, Pedrão Vai, doutor Vambora Abraço pra turma Do Kisuku Pouso Alegre, Minas Gerais Não cagou não, você viu? Não cagou Meu filho, o bolo O nome dele é Cauã Bueno Abraço, Cauã Beijo, irmão Lucas Carlota Me dá um beijo Beijo Manda um salve, Eric Um abraço pra você, Eric Não vai bater o carro Não, já estacionei Já parei Obrigado, rapaziada Obrigado por tudo Manda um beijo E ela pra turma Manda Manda um beijo Minha princesa Oh, meu Deus do céu Coisa gostosa da minha vida Beijo, rapaziada Obrigado E mais tarde eu entro de novo, tá? Vai descabelado Tudo do fudido Hoje acho que eu vou tirar isso aqui, ó Não tô mais gostando Jonathan, abraço Matheus, abraço Sérgio Lopes de Manaus Um abraço Ô, Leandrão Bueno Salve, irmão Ricardo Monteiro Mandar um abraço pra Claudete Quintana É isso? Obrigado, Claudete Um beijo Baiano e Mar Um beijo pra vocês aí, ó Rapaziada Vou desligar aqui Vou sair Beijo pra todo mundo Bom final de semana E amanhã E amanhã tem programa Certo?